Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé, na dor se consome Ajuda esse mundo com o terço dos homens Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com vocês Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Motivados pela intenção da oração do Papa Francisco Nesse mês de janeiro, temos a oportunidade de conhecer melhor A diversidade de carismas das comunidades cristãs E as diferentes tradições da Igreja Católica Especialmente abrindo-nos o pulmão oriental da Igreja O Papa Francisco recorda-nos na Evangelii Gaudium Que os carismas devem ser eclesiais Exorta-nos também a aceitar as diferenças Apesar das dificuldades iniciais que elas implicam As diferenças entre as pessoas e as comunidades por vezes São incômodas, mas o Espírito Santo Que suscita essa diversidade de tudo Pode tirar algo de bom e transformá-lo em dinamismo evangelizador Que atua por atração Na Igreja Católica, a variedade de tradições e rituais Mantém a comunhão com o Papa Cada grupo tem a sua identidade e caráter próprios Mas todos fazem parte da Igreja Una Santa Católica e Apostólica Rezemos para que o Espírito ajude-nos a reconhecer o dom Dos diferentes carismas nas comunidades cristãs E a descobrir a riqueza das diferentes tradições rituais No seio da Igreja Católica Coloque também em vocês suas intenções nesse momento Iniciemos com a oração da diversidade na Igreja Espírito Santo Tu constroes a unidade da Igreja E mostra a tua criatividade infinita Através da diversidade de carismas Ao enriquecer a Igreja com os teus dons Segundo o maravilhoso desígnio da Divina Providência Fazes com que possamos aprender e apreciar o dom dos outros E a trabalhar junto pelo bem de todos Pondo os nossos carismas ao serviço da comunidade Que a diversidade entre os cristãos nunca seja causa de divisão Mas sim de enriquecimento mútuo Porque a diversidade dá profundidade e riqueza à vida Que a diferença não signifique desacordo ou divisão Não permitas que caiamos na tentação de considerar Nossos dons como superiores aos dos outros Ou a nós mesmos como superiores a eles Que na Igreja haja lugar para todos E possamos crescer em harmonia Na fé e no amor Como um só corpo O corpo de Cristo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pontos Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Jesus Manso e humilde de coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso São José Rogai por nós Nossa Senhora da Luz Iluminai-nos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso São José, rogai por nós Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São José, rogai por nós. Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São José, rogai por nós. Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São José, rogai por nós. Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. És Nossa Senhora, Mãe do Menino Jesus, és Maria na história, Nossa Senhora da Luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos está aí hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fruto do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem Jesus, Mãe-se humilde e de coração, fazei os nossos corações semelhantes ao vosso Glorioso São José, rogai por nós, Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que recebemos todos os dias de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre, torná-los debaixo do vosso poderoso amparo E para mais, vos alegrar, vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrima Ela, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco Bendito seja Deus, quem nos reuniu no amor de Cristo Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia Pois o Senhor ressuscitou, como disse, aleluia Nesse nosso caminho de oração, Mariana Estamos meditando as alegrias de Nossa Senhora A partir das narrativas bíblicas Nessa nossa segunda alegria Que estamos colocando no fim dessa nossa oração do texto Estamos lembrando a saudação de Isabel São Lucas assim nos fala E repleta do Espírito Santo Isabel exclamou Bendita és tu entre as mulheres Bendita é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor Me venha visitar Feliz aquela que acreditou Pois isso será cumprido tudo aquilo Que o Senhor lhe prometeu Após a ressurreição Jesus também dirá a Tomé Acreditasse porque me viste, Tomé Felizes serão aqueles que acreditaram Sem terem visto Fazemos parte da bem-aventurada geração Que, seguindo o exemplo de Maria Busca crer nas promessas do Senhor Ele prometeu nunca nos abandonar Que a experiência da alegria De tê-lo junto a nós Nos impulsione a irmos ao encontro de nossos irmãos Levando Jesus Cristo ao mundo Oremos Ó Deus, Salvador dos homens Que pela Virgem Maria Arca da Nova Aliança Trouxestes à casa de Isabel A salvação e a alegria Concedei que, obedecendo a inspiração do Espírito Possamos levar Cristo a nossos irmãos E gloriar-vos com nossos louvores E nossa santidade de vida Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Desça sobre vós Sobre vossas famílias A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Ó Mãe Rainha do Santo Rosário Mãe Admirável Mãe do Santuário O mundo sem fé Na dor se consome Ajuda esse mundo Pai, o Filho e o Espírito Santo Há mustas famílias Mãe上 Obrigado.